Comunidade Sira e a capital de Ilihatou o Sira-nei preocupação-ne, Bajiemen, relaciona o problema Falta-bemos. Afoi-ne enfrenta inundação bota-nei a sábado no domingo-semana-nei. Zuaninha Correia Barros no dar Comunidade Aldeia Leorai-Suku-Kuluhun. Posto Administrativo Cristo Rei explica, horas-nei daudão Sira enfrenta Falta-bemos. Tambaca no Hirak-nebe Durante-nei oferece beba-sira-hetan estragos. A inundação acontece e a loron rua nem laran. Começa a curar, não se cuide quando bota, depois de que a gente toma, a gente toma, a gente toma e a gente toma, a gente olha agora, a comunidade usa o bem. O bem, a gente usa o bem, a gente usa a gente, a gente usa o bem. Agora, a gente tem, a gente usa o bem, a gente usa o bem, a gente usa o bem, a gente usa o bem. Agora, a gente usa o bem, a gente usa o bem, a gente usa o bem, a gente usa o bem. Agora, a gente usa o bem, a gente usa o bem, a gente usa o bem. Agora, a gente usa o bem, a gente usa o bem, a gente usa o bem. A gente usa o bem, 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 a gente usa o bem. Agora, a gente usa o bem, a gente usa o bem. Comunidade Aldeia Depósito Penal Sokularane Oriental, Delfim Leitão, com a direção SAS, atuaria a lei com a canalização BEMOS, com a inundação de estragos e a inundação. No neve, facilita a comunidade a acessar a Falei BEMOS. A parte que é competente, atuaria a lei com a comunidade de consumo de Falei BEMOS. Agora, a gente vai sair para a Falei BEMOS para consumir BEMOS. Então, a parte que é competente, atuaria a lei com a lei. Genia Fernandes, Joanico Pinto, GMN.